Há 99 semanas, a gente grava aqui para o nosso canal do YouTube um quadro chamado Tiago Responde. Neste quadro, eu respondo dúvidas que eu recebo predominantemente lá no Instagram. E o fato é que quando a gente gravou o 99º episódio, a gente começou a refletir aqui na empresa sobre qual episódio poderia ser especial para representar o centésimo Tiago Responde. Pois é, chegou ao centésimo Tiago Responde, que aliás, se você acompanha a gente, você viu que a gente ficou algumas semanas sem postar, porque a gente estava repetindo muito sobre isso. Nesse vídeo, nesse Tiago Responde especial, eu vou responder centenas de dúvidas que eu recebi quando, lá no dia 19 de fevereiro de 2023, eu fiz essa postagem no Instagram, que eu pedi para o meu editor colocar na tela, que conta um pouco do meu processo de descoberta com TDAH. Sim, em 2022, eu fui diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu resolvi gravar esse vídeo para que, de alguma forma, eu consiga contribuir com o seu processo de aprendizagem de evolução pessoal e evolução profissional. Seja você um neurodivergente, como eu, ou você uma pessoa neurotípica. Essa é a reflexão que eu quero trazer. Então, primeiro, vamos lá. Sim, eu fui diagnosticado ano passado, já falei isso, e tem um processo importante de descoberta que, para mim, foi absolutamente libertador. Quando eu comecei a me submeter a testes para que eu pudesse, então, ter esse diagnóstico, começou a cair um monte de fichas na minha cabeça sobre como que o Tiago funciona. E aí, neste momento, começou a fazer sentido todos os desafios que eu passei na minha vida pessoal, todos os desafios que eu passei na minha vida profissional, graças a essa condição. E aí, quando eu digo graças, eu não estou dizendo que, olha, essa condição não foi boa. Não, o fato é o seguinte, sendo positivo ou não, esta condição me trouxe até aqui e eu tenho muito orgulho do que eu construí ao longo dos meus 40 anos de idade, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal. Só que, claro, a gente tem muitos desafios. E aí, comecei a entender como é que eu funciono. E aí, eu trago essa reflexão porque, sim, esse assunto tem se popularizado muito na internet nos últimos tempos e isso é bom. Tem até produtores de conteúdo que dedicam seu tempo a falar apenas sobre isso. Isso é muito legal. Muitos desses produtores, inclusive, me ajudaram muito quando eu estava no processo de descoberta. Mas uma coisa que precisa ficar claro é que você não pode, em hipótese nenhuma, se autodiagnosticar. Para que você tenha qualquer diagnóstico de neurotipicidade ou de neurodivergência, né, que é esse caso, você precisa procurar um profissional qualificado e quem faz isso é um profissional chamado neuropsicólogo, que através de testes neurológicos vai concluir qual que é a condição que você tem, se é que você tem alguma coisa. Nos dias atuais, com tanta informação que a gente recebe, a gente pode até acabar confundindo um momento temporal com uma condição. Então, minha primeira recomendação é, um, procure um profissional se você sente que você precisa de algum tipo de diagnóstico e, por favor, não se medique para tentar tratar qualquer coisa que você nem sabe o que é, porque o tiro pode sair pela culatra. Feito isso, feita essa introdução, vamos lá. Como é que isso aconteceu para mim? O fato é que o ano passado, a minha irmã mandou uma mensagem lá no grupo dos irmãos e contou que ela havia sido diagnosticada com TDAH e que, como isso é uma questão genética, provavelmente os demais irmãos dela, portanto eu e o meu outro irmão, poderíamos então fazer esse teste para saber se a gente tinha alguma condição parecida. E aí o meu irmão fez o teste, também foi diagnosticado, e aí durante um momento específico em casa eu estava tentando ali preparar a janta para minha esposa ali de alguma forma e quando ela chega na cozinha ela depara com o celular ligado, geladeira aberta, torneira aberta, fogo para cima. Você é vergonha, professor! Ou seja, ela se depara com uma situação que é muito comum ou foi muito comum durante a minha vida inteira. Eu estava tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e quando você faz isso, você acaba não concluindo nada muito bem. E aí ela olhou para mim e falou assim, então, lembra do que a gente estava falando sobre o TDAH? Eu acho que você deveria procurar um médico para que você avance com isso. E o fato é que naquele momento aquilo me caiu como um peso, porque até compartilhando com você, eu tinha um preconceito em relação a isso. Como assim? Por que eu vou fazer isso? Eu sou uma pessoa normal, era um preconceito, uma ignorância minha em relação a esse assunto, mas o fato é que quando eu comecei a fazer os testes eu comecei a entender como que o Tiago funcionava. Então todas as dificuldades que eu tive durante o ensino fundamental, ensino médio, durante a minha graduação, elas passam a ser justificadas porque eu funciono de um jeito diferente. E quando eu falo dificuldade, não é que eu tive dificuldade de bombar nas provas, de pegar DP, não, mas eu tinha muita dificuldade de concentração e eu me entediava muito rápido com as aulas. Então eu absorvi o conteúdo até de uma maneira rápida, mas o tédio era insuportável. Eu lembro que aos 15 anos de idade a professora chamou a minha mãe na escola para perguntar para minha mãe por que o Tiago só dormia na aula de literatura, porque de fato eu não conseguia prestar atenção naquilo. Consegui passar em literatura, passei no ensino médio, fui para a graduação e o fato é que quando eu cheguei na graduação, eu percebi que o buraco para mim era um pouco mais embaixo no processo de aprendizagem. O que eu estou dizendo disso? Eu percebi que eu estava num nível de aprender coisas que estavam muito descoladas do que eu havia feito no ensino médio até então e, portanto, eu estava tendo muita dificuldade. Foi ali que eu percebi que eu, o Tiago, tinha uma certa facilidade em me comunicar. Então, mesmo sem entender o porquê que eu fiz aquilo, eu comecei a dar aula para a turma do primeiro ano, quando eu estava no segundo ano, como uma monitoria por duas razões, porque eu gostava daquilo e também porque os monitores tinham desconto na faculdade e fazia muita diferença para mim. Foi ali que eu percebi que eu conseguia, ao comunicar aquilo que eu estava aprendendo, aprender com mais facilidade. Então, eu percebi como é que eu funciono dentro desse processo. E eu estou compartilhando isso para dizer o seguinte, a minha maior fraqueza, que era não conseguir me concentrar para a aula, se tornou uma boa virtude para mim no futuro, porque eu testei isso na faculdade, mesmo que de maneira inconsciente, e hoje eu estou aqui me comunicando com você, então veja como as coisas se encaixam. Mas o que acontece no dia a dia de quem tem essa condição? Um TDAH não é alguém que tem déficit de atenção, é alguém que tem a atenção dispersa. A gente está o tempo inteiro buscando estímulos para o nosso cérebro, porque existe sim uma reação química, que eu não vou falar aqui exatamente sobre essa reação química, porque não é que é a minha área, mas o fato é que em alguma área, em algum conhecimento, você pode ter o que é chamado de hiperfoco. E esse hiperfoco é quando você resolve estudar uma coisa, falar sobre um assunto, e quando você entra nesse assunto, parece que você não sai mais, você não levanta nem para ir ao banheiro, pessoas falam com você, você nem ouve, isso é chamado de hiperfoco. Isso tende a ser algo positivo por um certo lado, porque você consegue colocar energia naquilo, mas isso é negativo por tantas outras coisas, porque você deixa de dar atenção para as pessoas que você ama, você está sempre buscando fuga quando a conversa não está tão interessante para você. E o fato é que quando você não tem a consciência disso, e alguém que convive com você te mostra, te alerta de um jeito ou de outro, você pode até ficar impaciente, poxa, por que essa pessoa está falando isso para mim? Mas depois que você tem a consciência de como você funciona, você começa a olhar feedbacks de outras pessoas com mais carinho, e começa a perceber o quanto que você errou ao longo de toda a sua vida. Eu tive uma carreira de relativo sucesso no Itaú, quando eu trabalhei, já contei isso aqui várias vezes, mas também contei que eu fui demitido do Itaú. E hoje eu começo a fazer retrospectiva, e eu sei que o TDAH tem uma influência nisso, eu posso falar nisso em um outro vídeo, por quê? Uma dificuldade que eu tenho até hoje, eu tenho uma dificuldade absurda de controle, de anotar as coisas, de ficar fazendo controle, planilha, apesar de eu ser muito bom com matemática, apesar de eu ser muito bom com lógica, apesar de eu amar Excel, apesar de tudo isso, eu tenho um tédio insuportável para ficar fazendo controles, anotações e tudo mais, inclusive para ficar anotando coisas de aula. Por que eu estou compartilhando tudo isso? Repito, para que você possa identificar como que você funciona, talvez você seja uma pessoa neurotípica, como é a maior parte das pessoas, e está tudo bem, você precisa entender como que você funciona nos seus relacionamentos, e como você funciona no seu processo de aprendizagem. Mas talvez você seja uma pessoa, assim como eu, neurodivergente, que é alguém que funciona de uma maneira diferente da maioria, não é que é errado, mas é diferente, e você precisa entender isso, Então, será que você tem alguns dos sintomas que se diz muito a respeito do TDAH, ou talvez do autismo, ou de outras síndromes que tem, e não há nada de errado nisso? Se conheça. Se você sentir que você está um pouco perdido dentro desse processo, reitero, procure um profissional que pode te ajudar e te orientar em relação a isso. Porque quando você se conhece, você passa a ser mais gentil com os seus erros, você passa a ser mais gentil com o seu processo de funcionar, e acaba entendendo como que você funciona melhor. E aí você vai dar o foco certo na hora certa para o assunto certo, mas você, claro, vai precisar fazer esforço para que outras áreas da sua vida também não fiquem completamente abandonadas, porque você simplesmente está buscando fuga cerebral para esse processo. Agora que eu já falei tudo isso para você, eu vou resumidamente contar os seis tópicos que eu coloquei lá no Instagram, mas eu quero que você vá lá ver, porque aqui eu só vou resumir. Primeira coisa que eu disse é que foi libertador. É isso que eu acabei de falar para você. Esse processo de autoconhecimento, saber como você funciona, é libertador, você precisa ir atrás disso. Terapia, se possível, faça terapia. O CAPES, o SUS, se você não tem condições de pagar, tem algum atendimento nesse sentido que pode te ajudar. As faculdades de psicologia também têm estagiários que podem atender você caso você não tenha condições de investir. Mas se você tem condições de investir em um terapeuta, faça isso. E aí, se tem condições, avance para esse processo, porque esse autoconhecimento é libertador. Você vai saber como você funciona e pode ir ajustando a sua maneira de funcionar para todas as áreas da vida. Inclusive para os estudos, inclusive para a sua profissão, para a sua carreira. Dois, eu passei a ser mais generoso comigo. Falei nesse vídeo, passei a ser mais carinhoso comigo. E aí é que eu conto um pouco lá sobre a questão da faculdade. Agora, olha o terceiro ponto que eu anotei. Eu melhorei a minha didática quando eu fui diagnosticado. Por quê? Eu tive a comprovação de que as pessoas funcionam de maneira diferente. Então, eu não posso simplesmente, na hora de elaborar uma aula, que esse é o meu trabalho, fazer uma aula do jeito que funciona para mim e ignorar as mais variadas divergências que eventualmente a gente pode ter entre as pessoas que estão estudando. Então, um TDAH, como eu, é alguém que tem mais dificuldade em se concentrar naquele assunto se não for o hiperfoco dela. Então, eu preciso criar mecanismos para manter essa pessoa focada na minha aula. E aí, a gente tem outras neurodivergências que são cobertas aí pela ciência. Então, eu entendo que depois que eu recebi esse diagnóstico, eu passei a reforçar ainda mais a ideia de que cada aluno que assiste a minha aula é diferente de outra pessoa. E, de alguma forma, eu preciso me esforçar para manter essa pessoa com o meu material. Então, esse foi um ponto bem positivo, tá? Quatro, eu consigo me policiar melhor com os meus relacionamentos. Também falei sobre isso, né? Citei, inclusive, a recomendação da minha esposa. E comecei a olhar com mais carinho sobre como eu me comporto com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais, com os meus irmãos, porque acho que isso também é muito importante. E aqui, o quinto, eu disse que eu tenho a sorte de ter ao meu lado alguém que me completa. Então, mais uma vez, reiterando aqui, falando da Thais, minha esposa, que foi ela quem pediu para que eu fosse atrás desse diagnóstico. E o último ponto que eu escrevi lá, que eu quero fechar esse post, é você não deve generalizar ninguém e, tampouco, se comparar com ninguém. O que eu quero dizer, mais uma vez, ninguém é igual a ninguém. E quando você generaliza do tipo, ah, todo o TDAH é assim, todo o autista é assim, toda a síndrome de alguma outra coisa é assim, ou todo o neurotípico é assim, você incorre no risco de não entender as particularidades de cada uma das pessoas. E esse é um problema. Mas o problema passa a ser maior quando você começa a se comparar com outras pessoas. E você, seja lá qual for a sua condição, neurotípico ou neurodivergente, não importa. Se você começa a se comparar, você começa a se colocar numa condição de inferioridade. Porque você olha, por exemplo, o Tiago, que tem um canal do YouTube, que fala, etc. Ele fala, poxa, como ele sabe falar e eu não sei. Pois é. Só que você não está vendo quais são as minhas lutas, né? Você só está vendo quais são as minhas glórias. Então, não se compare com ninguém, use apenas você como referência. Como você vai fazer isso? Você não vai se comparar com um coleguinha que trabalha com você, com um coleguinha que estuda com você, com o seu professor, com ninguém. Porque, reitero, somos pessoas diferentes e absorvemos conteúdo de maneiras diferentes. Você vai se comparar com você. Você só precisa estar um pouco melhor do que você estava ontem. Seja lá qual for a sua condição. Seja uma condição neurológica, seja uma condição social, seja lá qual for essa condição. Você só precisa se esforçar para, na medida do possível, estar um pouco melhor do que você mesmo no dia de ontem. Porque assim você para de se comparar com os outros, para de gerar ansiedade, para de querer atropelar as coisas e vai respeitando o teu limite. Vai respeitando o teu tempo. Então, esse foi o sexto ponto que eu coloquei lá. Eu recomendo que você veja o post, que reitero que está aqui. E, por último, eu só quero fechar, dizer para você que uma condição neurodivergente como essa, ela não é uma doença. Embora haja tratamento para que isso aconteça, não é uma doença. É uma condição que é divergente das demais condições. O que significa que, quanto mais você aprende a lidar com essa condição, e eu demorei 39 anos para começar a lidar com ela e ainda estou aprendendo, melhores serão as suas chances de evoluir em todas as áreas da sua vida. Eu quero terminar esse centésimo Tiago Responde agradecendo a você que me acompanha aqui na T2 há mais tempo, você que chegou agora, se esse vídeo fez sentido para você. Deixa aqui um comentário. Qual é a sua percepção a respeito disso? Você já teve experiência com esse processo de autoconhecimento? Você já mergulhou mais para dentro de si? E como é que tem sido isso para você? Vai ser muito legal a gente debater esse assunto nesse vídeo. E agora sim, a gente volta para o Tiago Responde. Semana que vem, a gente passa a responder perguntas que eu recebi lá do Instagram de novo. Muito obrigado pelo carinho. Excelente domingo. Um grande abraço. Tchau.